É, agora nós vamos para o nosso giro de sempre, destaque para o Campeonato Carioca. É isso mesmo, agora vamos de giro nacional pelo Carioca. Cano marcou mais um, Vasco venceu Madureira, mas é eliminado do Campeonato Carioca. Time ganhou por 1 a 0 em São Januário, mas volta redonda bateu o resente de virada e avançou. Vasco terminou o estadual sem chegar a semifinal de turno, foi uma vitória com sabor amargo. O Vasco venceu Madureira por 1 a 0 na noite desta quinta-feira passada, mas infelizmente está eliminado do Campeonato Carioca. Outra vez o time mostrou estar em evolução sobre o comando de Ramon Menezes, mas a péssima campanha antes da paralisação cobrou seu preço. Agora no jogo do Flusão, o Fluminense empatou por 0 a 0 com o Macaé em Bacaxá, resultado que o classificou matematicamente para a semifinal da Taça Rio e garantiu o primeiro lugar do Grupo B pelos saldos de gols. O volta redonda também terminou com 10 pontos. Mas nem de longe há motivos para comemorar em Laranjeiras. Mesmo com outros retornos de Nenê e Wellington Silva, o time tricolor voltou a jogar mal e esteve mais perto de sair derrotado do que como vencedor. Alexandro perdeu gol sem goleiro nos acréscimos, confira. E fechando o Carioca, o volta redonda venceu o Resende por 2 a 1 na noite desta quinta-feira passada e se classificou para as semifinais da Taça Rio. O time viu rival abrir o placar no comecinho do segundo tempo, mas conseguiu a virada com gols do artilheiro João Carlos e Pedrinho, que vive ótima fase. O clássico do interior aconteceu no Maracanã, com portões fechados. O resultado eliminou o Vasco do Campeonato Carioca. Então, o Campeonato Carioca, essa Taça Rio agora, ela já está na semifinal. E domingo, amanhã, tem futebol. 4 da tarde no Maracanã, Flamengo joga com volta redonda. 4 da tarde no Engenhão, tem Fluminense e Botafogo. Por que Fluminense e Botafogo, Flamengo e volta redonda? É que os dois times foram líderes nos seus grupos e jogam pelo empate. Então, se o Flamengo já é uma máquina de jogar futebol, imagina pelo empate. Coitado do voltaço. Mas eu tenho uma para você, que você vai ficar mais doído ainda. Eu estou à toa em casa, não estou? É. 23 horas em casa. Durante a semana, eu venho aqui para participar do show de bola que é o ano do meio-dia. Eu estou à toa, estou vendo o jogo. Roms, nós somos Botafogo? Eu e você? Botafoguesa, dentro dessa cura aí. O Botafogo não vale nada, o time. Agora, pior do que ele, é o Fluminense, que tomou de 3 a 0 no volta redonda. Foi. Roms, se você ver a estreia do Fred, Matheusinho, ele suportou um tempo. É você jogando bola. Se é que a bola te respeita. Ou a bola abusou do Fred. Ele saiu no intervalo. O Mengão vai ser campeão, todo mundo sabe, né? Mas vai ser assim, de 14 a 0. É, mas eu penso que o Flamengo é o favoritaço contra o voltaço. Mas o Botafogo é favorito contra a equipe do Fluminense. Pode ser que o Botafogo dê uma engrossada na final, se for com a final com o Mengão. É, só se Deus jogar pra nós, que somos Botafogo. Eu analiso muito essa questão do Fluminense, o ponto de medalhões, né? O Gansey já é um medalhão. Por mais que seja um jogador novo, é um boleirão. E aí, se a gente for ver peça por peça o que o Fluminense tem, é um time que corre um risco muito grande do rebaixamento. O Fred saiu lá de Minas até o Rio de Janeiro pedalando, aquela coisa toda, aquele marketing todo. não deu conta de jogar nem um tempo direito. Então, assim, o Fluminense tem que abrir o olho, tem que fazer uma gestão séria dentro de campo, para não passar esse foco. Do contrário, vai cair. Olha aqui, e essa semana, um jogador do Boa Vista passou um WhatsApp pro Pedro, atacante, que substituiu o Gabigol no último jogo. Eu ouvi. E ele falou, irmão, o que é isso? Isso é uma máquina, não deixa a gente nem respirar. O Flamengo, né? Ele falou também de umas coisas que eles falam, pô, azul, vermelho, o Arrasca. Ele olhava, o Arrasca aí, agora eu já estava não sei com quem. Olha aqui, Matinha, Renatinho, vocês conhecem o César Rezende, o Pindu, que é meu parceiro, eu vou falar. O Ganso é o César Rezende. Cara, vai tirar uma foto do Ganso um dia desse, ele estava, corta em mim, ele estava assim, ó. Não, não me engano, né? Bom, a lerdeza do meu irmão César está mais ou menos do Fred e do Paulo Henrique Ganso. É isso aí. Ave Maria. A gente vai para um pequeno intervalo, mas olha só, além de anunciar a ganhadora da camisa do dragão, nós lançaremos outro sorteio muito bacana. Não sai daí não, viu?